Corinthians, vale a vitória 3 a 0 O palco era um caldeirão que ferveu com o apoio da torcida do Atlético que fez pressão pra cima do Corinthians Você começa o jogo já cansado, né? É um estresse muito grande De madrugada a torcida do Atlético jogou... soltou fogos e aquela coisa toda Então a gente teve o endossono um pouco atrapalhado mas apesar do cansaço, acho que a gente fez a nossa melhor partida tática do ano Jogão de bola que foi sentido de diversas formas No campo, a marcação pesada, intensa e leal Em 90 minutos, apenas um cartão amarelo No banco de reservas, Tite precisou se proteger do que vinha do alto Isso aí é má educação, isso é berço Isso aí é de pai pra filho Em todos os locais, não tô falando que é aqui só, hein? O técnico precisou torcer para que o gol fosse protegido porque também vinha pelo alto as maiores ameaças do Atlético nos arremessos laterais de Marcos Rocha No primeiro tempo, aula defensiva para suportar o Atlético O time do Atlético, a gente sabe que ataca muito Então, principalmente nos 15 primeiros minutos Em decisões equilibradas, tudo faz diferença Se Lucas Prato tivesse partido em direção à bola uma fração de segundo antes, mudaria a história Passa a bola por Lucas Prato Jogada sensacional de Dátolo Pegar melhor na bola na hora do chute também ajudaria Lucas Prato no chute, capítulo na defesa Dátolo teve no escanteio e depois, de cabeça Oportunidades que também não deram certo É claro que não era tática Mas até parecia que o Corinthians já tinha programado suportar o 0x0 até o intervalo para fazer a festa no segundo tempo E também tem números que eles tomam um gol também no segundo tempo, logo no começo E aí a gente procurou ir para cima e deu tudo certo Como jogou bola na segunda etapa o Corinthians Mais quem vem na primeira chance O time do Corinthians com o Malcom Salva Marcos Rocha Malcom, com menos de um minuto, não fez o gol porque Marcos Rocha foi melhor Depois foi Leandro Donizete que bloqueou o chute de Malcom Aí um lance que realmente fez diferença no jogo Felipe, zagueiro, conta como cumpriu função dupla para marcar e sair para o apoio Eu antecipei o Prato na jogada E aí eu já estava na velocidade E acabei nem olhando muito para o lado A lateral já veio fechando Eu já dei o tapa por cima dele Aí eu vi que eu estava só Falei, ah, vou jogar na área aqui E na dificuldade para o zagueiro é bola no chão Então eu procurei jogar ela no chão E deu certo Olha o Felipe tirando uma onda aí de ponta direita Faz o cruzamento O pé de Carlos se complicou e o talento apareceu Acabeçando para o gol O que já estava bom para o Corinthians ficou ainda melhor Quando o Wagner Love mostrou explosão física e técnica apurada para fazer 2x0 Olha o Jardes aí de novo apareceu Ele já deu o passe Tocou agora para o Wagner Limpou Bota na frente Olha a chance do gol 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 O Wagner Love Gol Gol Do Corinthians O Wagner ganhou confiança E encarou Tirou o Ed Carlos Bateu firme Forte cru Fundo do gol Força e habilidade também não faltaram no último gol Tabela E quando a bola escapou Renato Augusto não desistiu E o cruzamento encontrou o voleio de Luca 3x0 Mas tem a chance agora para fazer o terceiro Gol O grupo todo está de parabéns pelo que apresentou hoje aqui E com certeza a gente está muito perto de colocar a mão na taça Os números são frios Por isso a matemática insiste em mostrar que o Corinthians ainda não é o campeão brasileiro Mas ver a equipe de Tite em campo é perceber o melhor futebol jogado nesse campeonato É um grupo que ele sentiu a carne queimada num campeonato paulista A carne cortada numa Libertadores Então a gente tem pés no chão também Feliz sim pelo desempenho mas nada decidido São 11 pontos de vantagem com 15 em disputa A próxima rodada pode pôr fim ao campeonato e não dá para negar As contas já foram feitas e estão bem memorizadas Pô, acho que se a gente ganhar do Curitiba e eles perderem lá Ou empatarem né A gente já é campeão Então, acho que eu estou bom de matemática Foi bem, foi bem Foi bem, né Quando o teu time vai ser campeão brasileiro? Matematicamente bater, daí eu vou respirar Uma, duas, três rodadas Caramba, olha a próxima Nem sei se o resultado é pilhado pra caramba Minha perna está balançando aqui, deixa quieto Vamos lá, matematicamente Próxima rodada o Corinthians pega o Curitiba em casa E o Atlético Mineiro joga com...